Uma sopa sofisticada exigiu dos cozinheiros muita técnica e delicadeza. As avaliações continuam e a tensão para saber quem merece continuar no jogo não para de crescer. Fernando! Tá bonito, hein? Tá bem bonito. É a primeira vez que eu tô tão confiante em levar um prato para os chefes. Tô muito feliz com a apresentação, esperando um bom resultado. Chef, fiz uma sopa vegetariana, fiz um caldo bem aromático, bastante ervas, cogumelo, cebola, alho, um pouquinho de páprica picante, tomilho, alecrim e orégano, as ervas principais. Depois peguei os cogumelos, dei uma seladinha nele, shiitake e tomate confit. Bonito! Obrigado, chef. Primeira vez que o senhor vai falar isso num prato meu. Não, falei aquele bonito. Bonito, assim? Só. Tá das mais bonitas, né? A que mais cozinhou dentro. Não? Obrigado. A apresentação é muito bonita. Quatro. Mas eu consomei, comia tem pouco dentro. Bem pouco, no fundo. Botou muito shoyu ou não? Pouco de shoyu e vinho branco. E que isso é gordura? Tem muito gorduroso. Azeite. Então os tomates, né? É, eu confitei o tomate. É muito gorduroso. Por isso que eu não pus o creme de leite, chef. Não, mas se você faz, eu não consomei. Tem na velha. Tem vários tipos de gordura. Tem gordura mais agradável que o outro, né? Você pega manteiga, bota em cima a fachada de pão, um pouquinho de sal, é uma gordura. Mas é que gostoso. Você come a sopa, você não pode sentir a gordura. Entendi. O gosto não é ruim, por isso é melhor. Mas a ideia é bom. Obrigado, chef. Não sei se a ideia é tão boa, porque um consomei demora três dias para ser feito. Consomei é uma essência. Sensibilidade. Sensibilidade. Quando você toma uma colher, você sente uma complexidade de sabores. Como você não tinha três dias, você precisou colocar muita coisa para trazer sabor em uma hora. Alecrim, orégano e tomilho não são ervas para perfumar um consomé. Por isso tem gosto de churrasco. Quando você faz uma paleta de cordeiro, tomilho, orégano, alho, vinho branco e deixa dourar, esse suco do assado que fica na borda tem gosto disso. Não é ruim. Mas difícil um consomé numa hora. Obrigado. Não é fácil, não. Não é ruim, não é bom. Acertei a apresentação. Se continuar na média, segue o jogo. Mas foi uma proezinha, transformar um champignon num churrasco de cordeiro. Isso mostra mais difícil que você rumei numa língua de gato. Yuko, por favor. Bonita massa. Obrigada. Sopa de cebola com ar de poró e cogumelo de, eu não sei como chama ele, cogumelo de orelha de elefante. Somão, né? Somão. Orelha de elefante? É, mas orelha de elefante também é válido, sabia? É, com caldo de peixe. Ok. E como você fez o caldo? Eu peguei a parte da cabeça, mas eu cortei só a parte da... Bochecha. Aham. E põe bastante erva, monte de erva, tomate também. E põe vinho. E... E reducia o vinho. Tá falando o Jack, né? E essa cebola... Era pra ser assim, meio... Eu quero... Tem ponto pra mastigar? Você adora cebola com ponto pra mastigar, né? Não é a primeira vez. Não, mas tá bom o ponto da cebola. Mas o problema não é esse. Tem outro. Pra mim tem dois efeitos. Tem muito creme de leite, muito mais do que precisa e muita acidez. Tu não é acostumado a usar creme de leite, tá? Sim. Eu uso, sim. Café da manhã? Eu uso, mas eu acho que essa quantidade tá bom. Esse aí tá bom pra você? Porque eu nunca fui na Europa, eu nunca provei comida original. O que ele fez, você não provou? Provei. Você pode usar creme de leite, mas tem que ter uma construção de sabor atrás, que quando entra o creme de leite, os dois ficam amigos. O creme de leite não pode tomar conta de tudo, sabe? O creme de leite deve ser um comprimento. Pode deixar, tem que ter uma sopa, creme de abóbora, creme, tem esse tipo de sopa. Também na cebola, não é fácil de comer, quando não me sujar. Pensar que uma sopa, gente, se come com uma cunha, a porta tá certa. Pode ter um pouquinho de erro. Posso. Obrigada. Uma sopa de camarão com um pouquinho de curry e açafrão. Misturou curry e açafrão? Sim. Então acho que uma... Apareceu um pouco mais o açafrão do que o curry. Será? Sim. E a massa folhada? Você sabe o que que acontece isso? Essa é a posição dentro do forno, gente. Mas eu coloquei na assadeira. Embaixo? No forno, não. Não, a grade tava na última. Mas nunca é a culpa do forno. Não. Sempre a culpa do cozinheiro. Concorda? Sim. Eu vou descer. Desceu. Não tá vendo por quê? É muito cheio. Cuidado também nisso aí, tá? Aeroporto dentro? É. Eu saltei ele. Bom. A ideia do curry, bom, é difícil misturar açafrão e curry, é verdade que tem mais gosto de açafrão que de curry. Mas não são duas espessarias que a gente não se acostuma a misturar. Quando você botou no forno, acho que é todo o forno, você vai dar uma agressividade grande. Depois, baixou a temperatura, tirou, não sei, abaixou, você saiu de açafrão dentro. Isso aqui é um defeito técnico. O gosto é bom, os camarões são bonitos dentro, os champinhões são legais. Mas é difícil. Vai. Todo mundo trabalhou bem, né? Tem que saber trabalhar com açafrão, é muito, muito delicado. Sobretudo quando já vem moído. Quando usado em excesso, ele traz amargo. O açafrão tomou conta, o curry... Tá lá na esquina, mas tá. A textura da sopa está muito boa. Os camarões estão bonitos, a massa está no limite. Um pouco mais e quem come a massa junto com a sopa, o amargo do queimado ia tomar conta, porque é muito cremoso e delicado que tem dentro. Mas, no geral, você trabalhou bem. Falta sutileza na hora de temperar. Tá bom. Obrigada. Bom, acho que o fim dessa prova vai ser o que eu imaginava mesmo. Eu vou conversar lá fora com o que fez o prato menos maravilhoso. Vamos lá, chefes. Foi bom estar com vocês. Uma prova linda, maravilhosa. Pelo menos a apresentação de todos está super bonito. Todo mundo estava bem surpreendente porque todo mundo conseguiu fazer. Agora a diferença é o sabor que está embaixo da maçã friada. Mas tem dois, três coisas excepcionais. Excepcionais. E os outros são menos, mas são bons ainda. Eu deixei de cozinhar bem, mas acho que eu entro num momento ruim faz tempo. E o Yucco? A Yucco é... O amor tem a russa. Ou ela vai bem, ou ela vai mal. É 8,80. O Fernando tem melhorado muito, né? O dele, na minha opinião, era o mais bonito. Tem três, pra mim, que não são ruins. Mas acho que os efeitos acabam atrapalhando. Agora, pra mim, o que é mais difícil é quando temos que escolher entre coisas onde a diferença não é tão grande. Então, o único critério que sobra nesse momento é qual é o mais parecido àquilo que a gente pediu. Ou não é um dia fácil, não. Mas... Meu Deus do céu. Bom... Em dia riso. VV. Ana Luísa. São os três melhores. Mas eu não tenho uma preferência dos dois. Sim. Um é o sabor do Brasília. Se puder ser um prato vendido em Paris. Eu vou ser um prato menos na França, vendido no Brasília. Extraordinário. Maravilhoso. Obrigado, chefe. Obrigado, chefe. Mas você foi a melhor, Helena. Ai, muito obrigado. Não é porque eu sou francesa, né? Tenho nada a ver. Foi bem mais gostoso que a minha comida hoje. Nossa, tô honrada. Depois eu vou te dar minha ventala. Você merece. Ah, é verdade. Que honra. Prometi, depois eu vou te passar por minha ventala, tá bom? Pode subir os três. Obrigado. Obrigado, chefe. Boa sorte, gente. Quando você tá lá embaixo, você só se preocupa em mandar bem. Você tá pensando em você. A hora que a gente chega no mezanino, que a gente olha quem tá lá embaixo, e aí bate a tristeza. Que chato. Foi muito melhor a parte dele. Mas todo mundo trabalhou bem, isso todo mundo foi bom. Sim. Isso é legal, porque quer dizer que vocês estão crescendo. É bom. Mas eu já tô começando a ficar triste, porque eu não gosto de me dar um pouquinho de dorzinha, seja quem for. Os três têm defeitos na sopa de sabor, que vem de defeitos técnicos. E o co, você tem um defeito de proporção, que deixa a tua sopa com mais gosto de creme de leite do que outra coisa. Por mais que você nunca tenha visitado a Europa, a gastronomia se aprende muito nos livros. Tem vários lugares que eu nunca fui, e eu construo o meu paladar com a experiência de experimentar e com a experiência da leitura. Mas o teu não é o pior. Pode subir. Obrigada. Não quero sair. Essa cozinha se transformou minha vida hoje. Meu mundo é isso. E eu não posso sair disso aqui hoje, não quero sair. No próximo bloco, a chefe Paola anuncia quem, entre Michele e Fernando, deverá abandonar o seu sonho junto com o seu avental. Os dois têm um problema de textura. E os dois têm um problema de sabor. Eu não posso sair. Eu não posso sair. Obrigado.